Deixa eu ir agora ao vivo com a repórter Mônica Hermírio, porque ela está com a família do paciente Dionísio Souza da Silva, que morreu na madrugada de hoje na UPA do Tabuleiro do Martins. E segundo a própria família, ele estava internado numa clínica de reabilitação, onde teria sido espancado e abusado sexualmente. Que coisa, né? Esse é o segundo caso que nós vamos mostrar isso. Mônica, a família formalizou essa denúncia à polícia? Ele foi internado na UPA por causa desse espancamento? Nos conte tudo. Boa tarde. Pois é, Wilson. Boa tarde pra você mais uma vez. Boa tarde pra todo mundo. A família ainda vive num mundo de interrogações, né? Porque ainda não conseguiu entender exatamente o que aconteceu. Os familiares foram até a clínica no último sábado de manhã, levaram alguns pertences pra ele, né? Perguntaram, a clínica informou que estava tudo bem, mas depois disso tiveram a notícia de que ele tinha sido espancado. Pra gente tentar entender, né? Nem a família tá entendendo ainda. Eles vão tentar nos explicar o que é que aconteceu. E esse drama que a família tá vivendo, né? Depois da morte do Dionísio nessa madrugada. Eu vou conversar com a Mércia da Silva, que é irmã do Dionísio. Mércia, no sábado você foi até a clínica levar algumas coisas pra ele. E o que é que o pessoal da clínica falou pra vocês? Boa tarde. Boa tarde. Tive até a clínica, né? Fui levar uns pertences dele, bati no portão, o rapaz perguntou quem era. Eu disse, é irmã do Dionísio. Aí ele abriu o portão, eu entreguei as coisas dele, perguntei como é que ele estava. Ele disse, minha esposa acabou de dar banho nele. Ele só tava apenas um pouco gripado. Tudo bem? Aí eu disse, oxe, mas eu não estive lá e ele não me falou nada, só disse que ele tava com a gripe. E ele tava internado lá há quanto tempo? Há um mês. Há um mês só. Qual é a dependência química que ele tinha? É só a dependência de álcool, somente. O meu irmão só usava cachaça e mais nada, nada. E quando ligaram pra vocês dizendo que ele tava sendo levado pra UPA, não disseram nada? O que é que tinha acontecido com ele? Como é que vocês descobriram que tinha sido um espancamento? Lá no hospital, lá na UPA, que a minha irmã chegou lá e viu, machucado. E quando a gente visitou ele na terça, ele tava com uma roncha bem grande. E quando você leva uma queda, fica arranhão. E ele não tava com arranhão, só tava roxo isso aqui dele, tudo roxo. Como se ele tivesse apanhado? Como se ele tivesse apanhado. Aí eu coloquei ele lá, porque fui, eu corri atrás, porque minha mãe fez a cirurgia dos dois olhos. E ele tava ficando agressivo. Pra ela fazer a recuperação e paz. E deu nisso, espancaram meu irmão. Meu irmão, não tá com a gente. E o que que era é justiça? Além do espancamento, também há indícios de abuso sexual? De abuso. De abuso. Isso não existe, minha gente. Ele era uma pessoa ótima. Ele não mexia com ninguém. Só que é há 38 anos que ele bebe. 38 anos. Não é brinquedo, não. Aí eu achei que ia ser uma melhora pro meu irmão, mas não foi. Méssia, depois que vocês souberam na UPA, não é que ele tinha sido espancado e tinha sofrido abuso sexual, vocês procuraram a clínica? O que que a clínica fala pra vocês? Não falam nada. Só que disseram que queriam o melhor dele. Só foi isso que eu ouvi, porque eu tava na UPA, passei mal. Aí tava na UPA e vi quando a moça foi lá. Aí quando ela saiu, eu chamei ligeiramente, mandei minha nora chamar a minha sobrinha. Ela esteve lá, em buraco lá pra dentro. Aí quando ela saiu, eu ainda ouvi quando ela disse, eu só queria a melhora dele. Só queria a melhora. Mas que melhora foi essa? Que o meu irmão vai chegar em casa no caixão. E a clínica não explica esse espancamento? Não explica, não temos explicação nenhuma. A gente quer explicação, o motivo do espancamento dele, porque isso não existe, minha gente. Eu botei ele lá, mas foi pra melhora dele e pro recuperamento da minha mãe. Vocês registraram o boletim de ocorrência? Sim, a gente fez o BO, fizemos tudo. Tá tudo. E tamo lá guardando o laudo. Tem o BO, tem tudo. O BO é esse aqui que tá na sua mão? É, o BO está aqui na minha mão. A gente vê aqui, Wilson, tem aqui exame pericial de lesão corporal, o BO registrado, o boletim de ocorrência aqui na mão da Mércia. A família tá sem entender, né? No sábado tava tudo bem. Ele apareceu espancado horas depois, né? Que a irmã deixou, que a Mércia deixou os pertences dele lá. Depois passou esses dias internado, né? Na UPA. E na madrugada de hoje, da segunda pra terça, infelizmente a notícia é de que ele tinha falecido. Um choque pra família, né? Um choque, porque mesmo que seja de cachaça, de droga, mas a gente tentou a recuperação dele. Mas não a morte dele. O que eu queria era o meu irmão recuperado, não no caixão. Vocês tinham falado com ele ultimamente? Chegou a conversar com ele? Na terça-feira a gente foi, visitou, mas ele falou, mas foi droga e ninguém entendeu nada. Medicado. Medicado. E só foi a última vez que a gente viu o nosso irmão, foi na terça-feira somente. E eu quero justiça, eu quero justiça, justiça porque ele não merece. Ele não merece o que fizeram com ele, gente. Eu só quero justiça somente. Não quero nada de ninguém, só quero a justiça que seja feita. Eu sei que Deus tarda, mas não falha. Eu só quero a verdade, porque ele não estava agressivo com ninguém, ele não bateu em ninguém. Até porque ele não estava inconsciente de fazer nada com ninguém. Com ninguém, porque ele não aguentava nem com as perguntas, mas bateu em alguém. Pois é, está aí o desabafo da Mércia. Vem aqui, dona Antônia. Dona Antônia é a mãe do Dionísio, né? Está recém-operada, né, dona Antônia? Não podia nem estar nesse sol, por causa dessa claridade, né? Operou os olhos. O coração de mãe, nesse momento, querendo justiça, querendo entender o que aconteceu com o seu filho, né, dona Antônia? É, porque a gente foi lá na quinta-feira, na terça-feira a gente foi lá. Aí quando chegou lá, ela trouxeram ele na cadeira, numa cadeira. Aí eu me desesperei, comecei a chorar, eu disse, meu Deus, meu filho desse jeito. Aí quando eu olhei, ele estava com a amatoma aqui. Tudo bem, a gente... Obrigada, viu? Aí ele estava com a amatoma aqui, eu disse, misericórdia, o que foi isso no meu filho? Ah, porque não sei o quê, porque ele caiu da cama e tal. Mas uma queda de cama, quando a gente cai, se rela. Porque quando ele caiu no aniversário da minha bisneta, relou aqui, relou, aí tudo bem. Mas aí ele estava com o olho roxo, né? O roxo, o olho dele estava roxo, o joelho dele estava roxo, ele é moreno. E o joelho dele estava bem roxo, ele só chega. E ele caiu de joelho, aí não me explicaram nada. Levaram para a UPA, quando chegou na UPA, aí disse assim, o médico, quando fez o lado, disse, olha, ele está espancado e fizeram o que não devia fazer com ele. Então vocês têm que procurar imediatamente para os seus direitos. Como é que fica o coração dessa mãe? Como é que o meu coração fica? Eu estava com quatro meses que eu perdi um, que Jesus levou com o problema de câncer. Jesus levou aqui dentro dessa casa. Aí agora o meu filho leva para recuperar e aconteceu um negócio desse. Meu filho está todo inchado lá, todo inchado, a senhora vê, não conhece. Está vendo ele ali, a senhora vê lá, ele não vai conhecer. Não vai conhecer o meu filho como está lá. Ele não era assassino, não andava a fazer nada com ninguém. É porque fizeram isso com o meu filho, mas não tinha nada. Está aí a emoção, né? Ô Mércia, acalma ela, dá uma agunha para ela. Já tem informação do sepultamento, porque agora a família quer sepultar o corpo dele, né? É, somente isso. E queremos justiça. Só justiça, porque ele não merecia isso. O mãe que seja, mas ele não merecia que fosse qualquer coisa. Mas graças a dele só tinha o vício do álcool. Somente, mais nada. Só queremos justiça, justiça. Somente. Está aí o apelo da família, né? A dor da mãe, a dor da irmã, a dor da família inteira. A gente vê aqui a casa está cheia, sobrinhos, muitos parentes, todo mundo querendo justiça. A Secretaria Municipal de Saúde, Wilson, enviou uma nota esclarecendo que está acompanhando toda essa situação de perto e que permanece em contato com a família do paciente e deve prestar todo o suporte que eles precisarem. A família, como a gente já falou, já fez o boletim de ocorrência para apuração desses fatos. Junto à Secretaria Municipal de Saúde também, que afirma que vai continuar monitorando a situação. E a gente também traz esse caso aqui para cobrar. Seja de quem for a responsabilidade da clínica, que a clínica possa se manifestar também, possa se posicionar e explicar para essa família que está sofrendo nesse momento para entender o que aconteceu. O irmão deles está... O irmão da Mércia, o filho da dona Antônia, foi internado há um mês para tratar a dependência química de álcool. Deveria sair de lá recuperado, mas infelizmente está saindo para ser sepultado, depois de ter sido espancado e possivelmente abusado sexualmente, que é de acordo com os laudos periciais. Eles apontaram, foi espancado num sábado e infelizmente na madrugada dessa terça-feira veio a falecer. Família pedindo justiça, pedindo explicações e a gente segue acompanhando esse caso. Wilson, voltamos com você. Muito bem, Mônica, a família está, logicamente, está recida por vários motivos. Primeiro, o laudo médico, coloca, por favor, o laudo médico. O laudo médico é bastante específico do que ele diz. É ali, ó, ao avaliar o paciente, notaram-se marcas evidentes de maus tratos, agressão física e abuso sexual. Três tipificações terríveis que não deveriam acontecer numa clínica, onde a pessoa foi levada para lá, exatamente para evitar que ele se coloque em vulnerabilidade. E foi o que aconteceu. Ele foi, segundo informações dos próprios médicos aí, maus tratos, depois agressão física, que já foi comprovada aí pelo laudo médico, e o abuso sexual. Quer dizer, como é que essas pessoas eram tratadas lá dentro dessa clínica? Clínicas essas que já foram suspensas, inclusive, né, por a questão de uma luta da defensoria pública em relação à questão das clínicas que foram visitadas e por conta de uma liminar elas voltaram a funcionar. São importantes? Importantíssimas. Mas será que estão fazendo realmente como manda o figurino? É isso que a gente quer saber. Mais um caso difícil para ser, então, investigado, que é muito importante. E olha, e por telefone, a gente quer sempre ouvir, logicamente, todos os lados. E aí, por telefone, a clínica nos informa aqui para a nossa produção que não houve nenhuma violência contra o senhor Dionísio. O proprietário afirmou ainda que a clínica fazia o trabalho correto e de assistência ao paciente. E ainda segundo a própria clínica, o seu Dionísio apresentava um avançado estado de hepatite B, anorexia e cirrose. E afirmou que vai aguardar o laudo, que será feito pela perícia. Segundo o delegado do 11º distrito que atende o vilagem, a polícia aguarda o laudo para dar início às investigações. Bom, agora é essa queda de braço. A clínica está dizendo que o senhor Dionísio já tinha um quadro, inclusive, da anorexia, que é o quê? Uma pessoa que não se alimenta bem, que já tem dificuldade de se alimentar por conta disso. Acaba tendo, então, anemia e outras coisas mais. O que pode ter, inclusive, nesse laudo, ser dito sobre essa situação. O que a gente vai tentar entender agora é a investigação para a gente saber realmente o que é que aconteceu. Nós ouvimos todos e vamos continuar acompanhando de perto. Uma pena que o senhor Dionísio não volta mais. Os nossos sentimentos aos familiares do senhor Dionísio.